Capítulo 11 Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora, os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, Não há doze horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém, quase quinze estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerar. Disse-lhe Jesus, Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cresto isto? Disse-lhe ela, Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, O Filho de Deus, Que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, Mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, Os judeus, que estavam com ela em casa e a consolavam, Que Maria apressadamente se levantara e saíra, Seguiram-na, dizendo, Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e, vendo-o, lançou-se aos seus pés, Dizendo-lhe, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, E também chorando os judeus que com ela vinham, Moveu-se muito em espírito e perturbou-se, E disse, Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, Vê de como o amava. E alguns deles disseram, Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, Fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, Movendo-se outra vez, Muito em si mesmo, Veio ao sepulcro, E era uma caverna, E tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, Porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, Não te hei dito que, se creres, Verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, Por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, Mas eu disse isto por causa da multidão, Que está em redor, Para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, Clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, Tendo as mãos e os pés ligados com faixas, E o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes, Jesus, Desligai-o, E deixai-o ir. Muitos, pois, Dentre os judeus, Que tinham vindo a Maria, E que tinham visto o que Jesus fizera, Creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, E disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus, Formaram conselho e diziam, Que faremos, Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, Todos crerão nele, E virão os romanos, E tirar-nosão o nosso lugar e a nação. Caifás, Um deles, Que era sumo sacerdote naquele ano, Lhes disse, Vós nada sabeis, Nem considerais que nos convém Que um homem morra pelo povo, E que não pereça toda a nação. Ora ele, Não disse isto de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, Profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, Mas também para reunir em um corpo Os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, Consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, Já não andava manifestamente entre os judeus, Mas retirou-se dali para a terra, Junto do deserto, Para uma cidade chamada Efraim, E ali ficou com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém Antes da Páscoa, Para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, E diziam uns aos outros, Estando no templo, Que vos parece? Não virá a festa? Ora, Os principais dos sacerdotes E os fariseus tinham dado ordem Para que, se alguém soubesse onde ele estava, O denunciasse, Para o prenderem. Versículos 1 a 57 Se alguém andar de dia não tropeça, Porque vê a luz deste mundo, Mas se andar de noite tropeça, Porque nele não há luz. A aliança de Deus para com os homens, Segunda parte Porque eu sou um com Deus. Posso fazer em ato Coisas em seu nome. Porque Deus é tudo o que existe, É e sempre foi. Atuo em conformidade com sua vontade, Que é executar o plano de luz Para os homens que seguem seus mandamentos De unir amor à sabedoria. Pelo ato, desempenha-se a lei do amor. Pelo pensamento, atua a lei da sabedoria. Por isso o amor é filho. Sabedoria é pai. Sem a sabedoria não haveria o ato na matéria E o amor não poderia se concretizar em ação. A união do amor à sabedoria É a fusão do filho com o pai. Homem, Deus. Deus, filho, homem, ato. Deus, pai, fonte, mente. Nunca haverá separação, Porque o que Deus uniu é para sempre. Desde que o homem siga a luz, Poderá tornar-se Deus filho em ato E terá a vida eterna. Pai, graças te dou Por me haveres ouvido Eu bem sei que sempre me ouves Mas eu disse isto por causa da multidão Que está em redor Para que creiam que tu me enviaste E tendo dito isto Clamou com grande voz Lázaro, sai para fora E o defunto saiu Tendo as mãos e os pés ligados com faixas E o seu rosto envolto num lenço Disse-lhes Jesus Desligai-o e deixai-o ir E o Lázaro foi rede vivo na carne Porque já vivia em unicidade com Deus pai Jesus, portanto, pôde fazer Seu retorno ao mundo das formas Porque seu espírito já era amor Manifestado E sendo amor Tem vida eternamente Porque assim é o homem unificado Ao espírito pai E a Lázaro foi dado a oportunidade De voltar naquele momento A carne ou viver em espírito Optou por ser o portador Do milagre de Cristo Para que a boa nova Fosse mais facilmente compreendida Eu sou um Com Deus pai Eu sou o amor Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou a luz do mundo Ninguém vai ao pai Alcança a sabedoria Se não por meio de mim Não há trevas em meu caminho Porque eu sou luz Assim está escrito E assim é Por toda a eternidade Que é a vida Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo